Aqui, obrigada, professora de Marcos, aqui. Deve ser uma mulher muito, né, de ver aquela criança lá de Cachoeira de Tapemirim, olha aqui, né, obrigada. Aos professores que aqui vieram, as escolas que vieram, dizer que essa é a base, a base é exatamente essa, é escola, é educação. E educação, você tem, você desenvolve sustentabilidade, enfim, você busca um país melhor, um mundo melhor para se viver. Agradecer ao Clério por ter aceitado o nosso convite também, estar aqui. Eu não vou iluminar todos os meus amigos, Júlio, Rosa, Deuslete da Asas, que está aqui também. Vizerra, que passou em 2013, Nardotto, que veio na sequência em 2014, e eu que assumi em setembro de 2014. E hoje, eu tenho a gratidão de encerrar este ciclo aqui hoje com vocês. Quero agradecer à Polícia Militar, à Polícia Militar Ambiental, ao pessoal do Tenente Coronel Gomes, que está aqui. A Polícia Militar Ambiental tem sido uma parceira das ações de fiscalização da SEMA, uma equipe de fiscalização também muito guerreira. Eu estou com receio de esquecer, de agradecer a alguém, então sintam-se, sintam a minha gratidão, a minha sincera gratidão por cada um de vocês aqui.